Salve galera do canal, tá rolando um sorteio insano pra vocês de uma faca tala, um aquecimento de aço, em parceria com o Toxic, Skyzão e a Blakestorm. Para participar é simples e fácil, basta entrar no primeiro link da descrição e seguir os passos do Glim. Boa sorte a todos! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestorm.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Você quer um exemplo de como você colocar a sua bandeira num sticker, velho? A G2, ela quebrou as pernas nesse sticker, ficou muito bonito, mano. Também gostei muito, achei o mais bonito mesmo. Puta merda, mano. O uniforme deles também é muito bonito. Sim, velho. Sim, mano. É igual da MIBR. Bonito igualzinho. Eu não sei se a MIBR mudou aquele lá que eles anunciaram. Não. Eu não estou sabendo de nada. Ah, eu sei, velho. Eu fiz merda. Vou pegar o cara passando tóxico. 3, 2, 1... Teve um cara aqui no chat que falou que acabou de criar uma molotov na casa dele, mano. Olha, lá vem choques. Ah, essa molotov aí, beleza. Não, ele errou. Ele errou. Não, não, não. Ele errou. Ele errou. Ele errou, velho. Meu Deus do céu, velho. O que é isso, velho? Caralho. O que está acontecendo, velho? Ah, é assim que eu gosto de ver o choque se estreando, velho. Que? Que? Eu estou... Ele está quente na FPL, mano. Ah, eu perdi, mano. Que isso? Que maravilha, mano. Que coisa linda, velho. O cara levou seis, cara. Eu vou voltar, velho. Espera aí, espera aí. Que isso? Que... Valeu não, Hot Rose. Vai tomar no cobre! Caralho! Cara! Vai tomar no cobre, velho! Porra de zé, é isso, caralho! Pila? Ajuda! Ah, não. Tem que ver com ele também. Hehehe. Tô na FPL! Tô na FPL! Ah, tá... Tô na FPL! Tô na FPL! Tô na FPL! Tô na FPL! Uuuufo... Uino... Tô na FPL! Tô na FPL! Segura Paguei molo 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 Eu morri de um molotov na mão, bateu no meu corpo Eu não acredito, mano Tava com um de HP, velho Deu tudo certinho Tão ali, velho Sai, sai do abroteco pra ajudar, Nilba Bom Desuso a bomba Deploying decoy Voltei, rapaziada Desculpa, aproveitei pra mandar mensagem aqui Enquanto isso Então, rapaziada Não sei se ficou bem claro A parada do taco Eu me estressei um pouquinho Vai ter jogo Vai ter jogo Vai ter jogo Eu acordei cedo pra nada Aproveite o teu dia Carpe diem S.S.Major Começando Ah, moleque Laiá Vamos que vamo, rapaziada Passar, não Passar, não Ah Ah Amigo Amigo não vai plantar, tá ligado, velho Esqueceram a C4 base? Esqueceram Nossa Vamos Galvez, velho Que linda, velho Eles perderam o jogo agora, Michel C4 da GC Plataforma Líder Onde isso não acontece Você assiste as aulas de utilitárias do verdadeiro Ou as minhas, galera Ou as do Michel Mano, o viadinho, até o viadinho acerta Utilitárias depois de assistir as aulas, mano Não passe por isso, mano Lá vem o QNS Com a sua calma Olha o strafe Olha o strafe Olha o strafe Olha o strafe Ah, bate palma Que que é isso? Bate palma pra esse cara, porra Que que é isso? Ele acertou o smoke room Ele sobrou no clutch E matou os três E a strafe Ai, eu quero ver, mano Eu falo 28 kills pro QNS, Michel Que que eu te falei, Michel P*** Pegar 3 de costas E viu o bumbum mexer ali Ele atirou Olha a humilhação Olha a humilhação Quando o mal te pega a CZ E ele deita dois corpos no chão Hã, 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 hã 7x1, Juzeira não dá Para evitar O 7x1 Como que pode o 7x1 acontecer tanto assim, né, gente? Trabalhando de maneira muito lenta E fazendo pelo esgoto ali Sempre trabalho com molotovas e smoke HE E fazendo também uma flashbang Sempre para sair da smoke De maneiras concisas Sem tomar nenhuma kill Passando esse domínio do esgoto Ele sempre tenta dominar A região do meio ali Fazendo um pequeno, pequeno fogo ali Para descer pela região do banheiro Subindo ali pela região da rua Às vezes consegue fazer uma smoke Se não consegue pegar nenhuma kill Eles acabam executando com granadas mesmo Nessa ideia de granadas Eles acabam sempre trazendo Uma situação muito melhor Mais favorável Para que eles não consigam Tomar nenhuma kill E dessa forma chegamos Os olhos do mundo O Biguzera fazendo a abertura De maneira excepcional PKL sendo também Um dos destaques Da equipe da Pngame nesse momento Sempre reentrando Do lado do Biguzera ali Fazendo toda a abertura Do PKL e Tata Zim Fazendo todo o trabalho sujo De limpar a barra Do que o Biguzera já deixou Bastante sujo, né? Nesse sistema ali A equipe da Pngame consegue Caixar 10 pontos A equipe do replay Vai fazendo 2 pontos ali Para tentar chegar ao 10,5 Nesse momento Deixou o pause E de maneira incrível Realmente vai tentando Envar a partida Dessa situação Nicolino A partida está retomada Hum E aí eu não sei ainda Mas Logo mais depois Precisamos conversar Mas Aparentemente Fevereiro tem Major Se você estiver disponível Já fica o meu convite Galgas Galgas Novidades em breve, mano Novidades em breve Muitos Muitos convitinhos rolando Hum Não Então tudo bem Assim Papo de eu ter que esperar Mais um tempinho Para lhe dar essa resposta Né? Mas basicamente Galgas Cara Pode ser aí A maior coisa da minha vida No CS, velho Não Aí não Aí você tem que mandar bala mesmo É Pode ser a maior O meu auge Da minha carreira No CS Pode Pode ser Esse Major, velho Enfim Tudo está num comecinho De conversa Mas São projetos Que valem a pena Esperar Não, tem que mandar bala Fico feliz Mas fica o convite Qualquer coisa Não Vai ser B Porta Azul Ficou só uma Peguei o Azul Peguei um Rua Peguei um B Peguei um B Nice Nossa Foi devastado Muito forte Seria este o logo da Wilde que deu certo? Pode ter sido aí um remake Beleza E aqui temos então Renegades Onze Avangar Setgal O jogo está pegado E vamos fazer a apresentação né Renegades Os Bandidos Que vem de Gretz Foda-se O que é muito grande o Nick Laias Jota Ken O JKS E o Azir Né E aí O Avangar vem de Jamie Um cara que me parece Eu seria amigo do Jamie Nossa E olha como é que o Jamie já foi Zicou hein Gal Zicou o Jamie Zicou o Jamie Zicou o Jamie